Sou Avelino José, e eu tive que ter coragem para pedir perdão. Ingrassei na reforma, na rebelião, e logo no início parecia algo normal, supernatural, em que não houve nenhum efeito no sentido espiritual, diria. Dois meses depois, percebi que não era a coisa certa que a gente fez, não era a decisão certa que eu tomei. A alma começou a entrar em conflitos, porque vinha aquele sentimento de culpa, em pessoa, julgar alguém inocentemente, sem ter provas concretas, julgar pedras em pessoa em que nós não tínhamos provas concretas, nem razões, o porquê que estávamos a fazer. E com isso veio muitos problemas, e um deles é um vazio interior. Aquele sentimento da presença do Espírito Santo, aquela paz que se tinha na alma, a paz foi sumindo por um período. Me refiro do ano 2020 para 2021. 2021 até aproximadamente 2024, foi um período sufocante. Pessoalmente não tinha paz, não tinha paz na alma, porque a pessoa que eu julguei e condenei injustamente, estava aí viva e orando até por mim, para que Deus me perdoasse. Como todos que cometem injustiça, vinha aquele sentimento de fingimento. Não, vou fingir que não estou a ouvir. Mas na verdade, Deus foi falando cada vez mais alto. O Espírito Santo foi falando cada vez mais alto, que estávamos no caminho errado. A rebelião realmente é feitiçaria, como a Bíblia já diz. Então houve a necessidade de nós virmos pedir perdão. Eu dizia ontem, Deus, nós não vamos para lá amanhã pedir permissão para voltar. Desde que procurei o Bispo Alberto, eu em nenhum momento pedi permissão para voltar a pregar. Mas na verdade, eu voltei a pedir perdão. Tiramos o que estava dentro, um ódio sem procedente, uma raiva sem razões. Quer dizer, sentimos raiva de quem nos fez bem por muitos anos. Incrível. Alguém que nos recebeu, nos tratou, nos cuidou, sem termos pagado absolutamente nada. Recebemos uma educação extraordinária. Aprendemos muita coisa biblicamente. E sem pagar absolutamente nada para depois se revoltar contra essa pessoa. E pela graça de Deus, nós pedimos perdão. O Bispo Alberto II foi flexível conosco, nos ouviu atentamente. No fim, orou por nós. Nos perdoou. Aquele sentimento de paz que nós já havíamos tido, voltou porque havíamos perdido a paz. Porque vinha sempre aquele pensamento. Por que que fizemos isso? Quais foram as razões que nos levaram a agir desta forma? Ao ponto de ferir famílias, destruir lares, famílias se dividiram. Afinal de contas, o que que nos levou? Por que agir assim? E a paz foi desaparecendo. Mas no momento em que nós pedimos perdão, tiramos de dentro de nós aquilo que estava dentro, recebemos o perdão, a paz voltou. Eu diria que a mágoa, na verdade a mágoa, o ódio em si, é uma ferida da alma. E o único remédio que cura esta ferida é o perdão. É o perdão. Porque a dor que a gente carregava era mesmo na alma. E a cura foi o perdão. O conselho que eu deixo para esta pessoa é mesmo de perdão. Procurar a pessoa com quem ela feriu ou a pessoa com quem lhe feriu. Chegar e pedir perdão é a única forma de encontrar a paz. Fora disso, a alma estará em constantes conflitos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL